É ele! Ah! Caramba! Foi eu e ele que entramos no carro! É uma moto fantástica que passou por mim agora. Caraca, então eu vou descer, que ela deve estar vindo pra cá. Um cara invisível, só pra cabeça. Vou roubar a mesa da moto? Se você achar, ela pode pegar pra você. Falou que tu não pode usar arma. Mas tem um cara em cima dela andando. Vai ver que alguém já ganhou. Uma moto fantástica não tem sido vista andando sozinha ao redor do observatório. O que está andando? Você está de perto dela? Ele acabou de passar por mim aqui. Ah, ele aqui. Menino, que velocidade é essa, Júlio? A moto vai estar abandonada por aqui. Ou você ir em cima dela? Ou você ir em cima dela? Ela entrou no observatório e passou pro outro lado direto. A moto fantástica não. Ninguém pegou ainda, mano. Tá aqui perto ainda. Cara, tá aí? Tô aqui sim. Mano, a moto acabou de passar aqui, parceiro. Acabou de passar por mim. Ela passou aqui dentro. Ela veio do lado de lá e desceu aqui, ó. Ela desceu. Mano, ela não parou não. Ela passou direto. Ela veio de uma porta e entrou na outra. Olha aí. Ela passou pelo pai da moto. Ah... Pô, ganhei a moto. Caramba! Eu tava sozinho aqui quando ela apareceu a primeira vez. Ela parou aqui e eu saí. O que ela já tem essa moto? Passa pra nós aí, parceiro. Não tem nem bike. Que sorte, só cheguei e peguei. Ah, eu também. Ah, tá aqui no meio do WBS. Ah, essa bota aí. Caramba! Quando anunciou, eu tava sozinho aqui dentro, mano. Ela passou por mim. Ah, tem mais veículo aí, amaldiçoado no redor, tem mais veículo. Como é que funciona a cidade, mano? Eu entrei, acabei de entrar. Acabou de entrar, parceiro. Nós estamos pegando aqui um presente que está tendo aí, ó, é uma minivan preta. Se você achar, ela é sua, cara. Ela vai passar por aqui. Mas e... O que faz aí pra sobreviver? Não pode topar com os umbigos aí, que é o esquema? Cara, tem que... Daqui a pouco, se você quiser eu explico tudinho, mas agora eu não estou tentando... Ah, ali, a van. A menina vai subir, a menina vai subir. Mano, ela subiu, a miserenta. Mano, não pega ela não, velho. Se pegar é sua, cara. Como é que pega correndo, cara? Não pega não, velho. Ela para, tem uma hora que ela para. Mas ela vai voltar. Os caras de helicóptero, de carro que ele vai matar. É, os caras querem, né, mano? Olha ela ali em cima, os caras vão pegar ela ali em cima. Cadê ela? Ela desceu, cadê ela? Desceu? Desceu, a... Hoje o negócio está interessante, hein, vocês presentes. Mano, antes ela passou um carro monstro branco subindo. Ela vai passar de novo aqui. Ela vai vir de novo, você vai ver. Ela vai descer. Olha o outro lá em cima, mas aquilo ali tem dono. O portão, quando ela entrou. Ela falou que não saiu. Mas ia pegar ela. Ela foi tão rápida que ela bateu no portão. O portão não estava aberto ainda. A gente vai saber agora para ter pegado, tá ligado? Legal. Não precisa tirar a moto, não. Ah, tá bom o evento aí. Foi legal. Já acabou, tudo pegado? Ah, não sei se aparece outro aí. Vamos ver, né? Se aparecer, eles mandam... É, agora está cheio de gente aqui, né? Não tinha ninguém. Eu tenho bastante carro, cara. Mas é legal que eu posso poder ir aqui. Pô, cara! Não entro, cara! Ah, é. No caso, eu tenho uma bike velha. Tem pra gente aí, mas vai? A van não, não vai. Tem pra gente aí, tá montando? Ah, vamos esperar, né? É, se os caras falarem de novo aí, a gente vai descobrir que tem outro evento aí. Ah, não tem uma moto triste aí, cara. Cara, você chegou, passou por... Irmão, você tinha que ver. Antes dele, ela caiu, tipo assim, ela passou por ele e caiu. Eu estava depois dele. Ele pegou a moto. É meio que na sorte, cara. Não, então. Quando falou que tinha uma moto, eu estava sozinho aqui. Aí ela passou por mim e ela não parou. Na segunda vez que ela parou. Ela passou perto de mim, que ela estava na estrada. Nem sabe, então eu tinha metido o pé nela. Eu acho que só dava pra pegá-la aqui dentro, tá ligado? Não deixava pegar lá fora. O cara foi na... O cara foi sortudo. O bagulho eu vi, não é que ela caiu bem no pé dele. É, ela caiu. Por mim, ela passou. Me dá um pé na bunda dela pra ela cair. E aí, pegaram mesmo o outro veículo, será? Vai, não é isso. Onde? Onde agora? Uma van preta era top. Mas não vai faltar mais oportunidades. A gente consegue outra coisa, tá hora. Olha, nós olhando ali pra fora parece que tem uma van lá, não parece? Ah, é. O que acontece? O que acontece? Olha lá, olha lá. Olha lá. É, olha lá, ó. Ah, tá uma estragada. JQS, descer lá pra cidade, lá. Tá bombando zumbi ou não? Sim, pô. Bombando tudo que lugar é bomba. Só que se você passar perto de uma horda, você já morre na hora. Porque te contamina, né? O que você tem aí no seu inventário? O que você precisa aí? Pai, tem só o que começa mesmo. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa pra te passar. E esses braços aí, cara? Arrumar isso aí. Ah, não sei. Eu comecei de jeito aqui, cara. É que você foi tentar arrumar sua roupa aí, não foi? Eu não mexi em nada, não. Ele nasceu assim mesmo. Tem que pegar uma luva pra você e você coloca ela e começa a escolher os braços. Ali mexe no cabelo e no tatuagem, mas não... Não, peraí que eu vou ver ali. Tá vendo? Ficou top. Agora tenta ver se é o chapéu que vai mudar essa casa. Ó, de novo. A comida aqui se tornou escassa e o armamento raridade. Quando tudo começou a parecer mais fácil. Ah, tá. Não, foi só uma mensagem. Eu achei que tinha mais um evento ali. E aí, você pegou? Nossa. Eu peguei a calça, a luva, a jaqueta e uma faca. Ó, tem uma enchece no trailer velho. Vamos pegar. Trailer velho. Eu não vou pegar isso aqui não, velho. Vai dizer que cai dentro. Ah, cara droga. Não, mentira que tá aí dentro, né? O cara tá falando pelo rádio. Pegaram. Ah, beleza. Tava aqui mesmo, mano. Eu tava do lado 3, mano. Aquele monte de pneus velhos pelo menos servindo pra esconder meus pratos de preferência. Opa! Vamos nos pneus. Onde tá os pneus ali? Opa! 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 Você vê onde? Cara, não é nesses pneus aqui não, é outros Lado alto, mano, lado alto, opa, já sei Errou! Você parece burro! Ah, não é aqui Achei que poderia ser nas escadas, mas não é O ponto mais alto é ali pra cima, ali onde o cara tá Tô sim, cara Aonde, cara? Aonde? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Vamos pegar ela Olha onde você tá Ela tá aqui em cima, não tem aquela porta Aquela casa de boliche Ai, treco, treco Sei, sei onde que é, tô indo aí Tô indo aí Tô aqui não Você tá falando ali no... subindo aqui a trilha, né? Fica esperto com os zumbis, hein? A minha contaminação tá muito alta, vou ter que sair daqui É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Mas a minha contaminação tá alta demais É aqui, caramba Aqui em cima Mal não sabiam eles onde meu maior tesouro estava Entendido, foram anos e caço que até conseguimos mudar a minha sorte Oh, seu Deus, por favor, mande algo perto de onde eu esteja Deus, olhe por mim Será que nós somos formiguinhas e você é um... o Deus é uma criança com uma lupa? E fica aí queimando as formiguinhas? Eu não confio É porque ele já vai aprender isso E aí, tribo Olha aí, ó Mandaram aí, ó Aí, mandou o chevetão aí, ó Esses caras sabem, né? Esses caras tão aí Aí, ó Eu não sei pra quem quer Eu não posso imaginar o meu cheveto Eu não queria observar Ele tá aqui, cara Ele tá aqui dentro Tá lá em cima, tá lá em cima Ah, eu sei onde que ele tá Que burro, dá zero pra eles Mano, eu achei que era esse aqui, mano Achei que era esse aqui Tampado Também O tampadão aqui, tá ligado? Só podia ser ele Porque querendo ou não Isso aqui seria despercebidão, ó Ninguém olhou pra esse troço tampado aqui Pegaram aí, é? Ou esse troço aí passando correndo aí Não Mano Mano, não é esse carro que passou correndo aí não Todo quebrado Todo emperrujado Não é esse carro emperrujado não Aí, ó É ele Caramba, foi eu e ele que entramos no carro Ah, eu entrei com ele Eu entrei e ele me tirou Caramba Eu sentei junto com ele no carro, mano Esse carro passou por mim Eu não percebi que tinha ninguém dentro Se não é um chevette nunca, viu? Faz mais um lado, velho Caramba Caramba Caramba